Eu sou Maurício de Oliveira Maas, também conhecido como Maurício Maas, ou Macalé, o meu apelido, que é um apelido bem antigo. Eu nasci no dia 21 de abril de 1977, quando eu tinha 13 anos, um amigo meu chamado Daniel Kifuri me chamou de Macalé, eu fiquei bravo e o apelido pegou. Meu pai, ele foi fazer medicina na Unicamp, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, era daqui de São Paulo, ele foi fazer Unicamp, né, medicina, e aí minha mãe foi junto, e aí quando ela foi junto, eu nasci lá. E o que eu gostava de fazer, eu era uma criança, engraçado, né, porque eu era uma criança, acho que um pouco mais tímida, né, e assim, eu gostava muito de brincar, adorava brincar no quintal, né, a questão da música, ela, eu, depois eu fui, muitos anos depois, perceber que eu, ela fazia parte de mim, né, a música sempre faz, fez parte da minha infância, principalmente pelos discos que minha mãe colocava, que eu sempre gostava de ouvir, e eu não tinha tanta, tanta percepção disso, só depois, com o passar do tempo, é que eu fui realmente ligando os pontos, né, e percebendo como que a música tinha uma relação muito forte, assim, na minha vida, né. O meu avô que tocava piano, minha mãe tocava violão, com a minha tia também tocava violão, e aí ela colocava muitos discos, né, então era muito variado, assim, né, MPB, né, mas assim, tinha uma, ela gostava muito de ouvir músicas clássicas, então daí também ouvindo música clássica, aí ela também gostava de ouvir, eu tinha um disco de música peruana, Inca, que eu achava o máximo, tinha um disco de músicas do Paraguai, tinha um disco que tinha músicas de tipo, é, de música clássica, mas que era um cara que ele colocava efeito de teclado, assim, então era uma música clássica meio já, né, com essa influência do, é, dessa música, né, com sintetizador, então já abrindo a questão dos timbres, né, e também muito, muita música brasileira, Caetano Veloso, do Chico Buarque, muita música caipira, de raiz, né, não o sertanejo universitário, o sertanejo mais antigo, de moda de viola também, né, de banda internacional era o Beatles, minha mãe adorava Beatles, então toda essa foi a, foi a minha, a minha relação, né, musical. Minha mãe fazia uma coisa que eu achava tão legal, eu lembro que eu tinha, tipo, a gente tinha os irmãos, né, tipo, eu tinha seis anos, então tinha o disco, por exemplo, de trilha sonora de filme, por exemplo, aí tinha o filme do ET, né, então ela fazia um clima com abajur na casa, com pano em cima do abajur, fazia, tipo, o tapete, enfiava uns sapatos embaixo pra fazer, tipo, umas montanhas no tapete pra brincar de carrinho, colocava essas músicas, né, eu tinha um ferrorama, que era um trenzinho, então montava uns climas e sempre muito ligado com a música, né, a música, de certa maneira, ela era trabalhar, comigo como criança, ela não era trabalhada apenas na audição, mas na imagem, pegar a capa de disco grande, fazer desenho enquanto ouvia a música, então a relação da música não apenas na escuta, né, mas nos outros sentidos, né, olhar e imaginar e criar histórias, né, então eu percebi que eu sempre curti muito, muito a questão, né, das artes, assim, desde criança, e quando eu morava em Campinas, teve uma peça de teatro que foi na faculdade que eu achei aquilo muito legal, né, achava muito interessante. No colegial, uma professora sempre gostava de pedir pra que eu lesse, porque eu adorava ler, eu pego qualquer texto e começo a ler, ela falava assim, nossa, você tem um bom jeito pra leitura, você podia, já pensou em fazer teatro, né, e aí eu, justamente com 15 anos, eu fui fazer uma faculdade, um curso de teatro gratuito lá na Casa de Cultura Santo Amaro, que é ali perto da João Dias, né, e aí eu fui lá e adorei, achei muito legal, e aí eu já tava no segundo colegial, na verdade eu tava com 16, aí quando eu fui pro terceiro, tem que fazer faculdade, tem que fazer, ficar com aquela pressão. Eu já tava adorando, né, a questão do teatro. A música, eu nunca pensei muito, deixei a música assim, porque como eu já tocava, já rolava, eu tinha preguiça de ler partitura, pegava mais na revistinha, eu fui pra ir pra esse lado, né. Tem que fazer, tem que fazer alguma faculdade. E aí, como começava, gostava muito da questão do teatro, lá na ECA, eu fiz artes cênicas, eu não fui pra música, né, a minha formação, eu fui pro teatro, aí chegou a inscrição da FUVEST, aí nisso eu já tava fazendo teatro, tava adorando tudo, aí eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe, falei, olha mãe, desculpa, mas a minha história realmente não é Rádio TV, eu quero fazer mesmo artes cênicas. Ela falou assim, então, mas eu já falei, olha, eu quero fazer artes cênicas licenciatura, porque eu gosto, eu já dava umas aulas, assim, sempre gostei, no sentido de compartilhar e tal, então eu quero fazer licenciatura em artes cênicas. Isso era tipo, meu, agosto, setembro, que é quando era a inscrição da FUVEST, né, naquela época. E aí, rolou que eu fiz e acabei não passando na prova prática, né, e aí eu falei, ai meu Deus, eu quero fazer de novo, daí eu fiz o meu segundo ano de cursinho, curso, e aí quando eu entrei, eu prestei artes cênicas na USP, na UNESP, que era a educação artística com habilitação artes cênicas, e na UNICAMP. E aí, nesse segundo ano, eu passei nas três. Aí o meu pai ficou muito orgulhoso, né, porque eu passei em três faculdades e tal, e tal, e tal. Quando eu entrei nas artes cênicas, eu tive um professor de produção teatral, e eu lembro, e me marcou muito essa aula, que ele chegou na aula dele e contou uma coisa, ele falou assim, olha, eu quero começar minha aula falando de um assunto. Ele falou assim, que uma vez ele pegava sempre um ônibus, né, pra ir pro trabalho, enfim, tal, e aí um dia ele dormiu no ônibus, e acordou com o cobrador, acordando ele no ponto final, falando assim, meu, tipo, no ponto final, ele, nossa, meu, tava muito cansado, perdi. Aí ele falou assim, olha, você tem que descer, entrar de novo e voltar. Aí ele entrou, e daí tinha umas pessoas que estavam vendo e deram risadas e tal. Ele falou assim, ah, e tinha uma moça ali, né, que tava dando risada, daí ela começou a conversar, hoje somos casados, temos três filhos, e aí ele falou assim, por que eu quero começar contando isso, né, na aula de produção teatral? Então ele falou primeiro da importância dos caminhos aleatórios, né, ou das coisas que você planeja e das coisas que você não planeja e que mudam completamente a sua vida, né. E a minha vida é repleta de coisas que eu não planejei, inclusive estar no Barbatuques foi uma dessas histórias, mas vamos lá com calma, né. E aí a faculdade, eu fazia a faculdade de teatro, mas eu sempre sentia que alguma coisa não se encaixava. E aí, no meu penúltimo ano, eu fiz em cinco anos, né, eu fui fazer uma oficina, sem querer também, sem querer eu vi que tinha uma oficina que era instrumentos de sucata e percussão corporal. Aí, como na época eu tava fazendo uma bolsa de iniciação científica pela FAPESP, lá nas artes cênicas, com teatro de animação de bonecos, né, e aí eu falei, ah, instrumentos de sucata, né, música, de repente os bonecos e tal, e aí teve a tal da percussão corporal, que foi quando eu cheguei lá e vi o Fernando Barba, que era o diretor do Barbatuques. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, 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 tipo, me deu um tilt, falei, o que é isso, gente? O grupo foi lançado, criado, lançado, criado pelo Fernando Barba, né, que faleceu ano passado, começou ano passado, né, mas assim, tudo começou quando ele era criança e ele andando pra escola. E quando ele andava, né, já tinha a primeira noção rítmica, né, que a pessoa fala, ah, não tenho ritmo. Então anda, porque quando você caminha, até a palavra compasso, né, já tá lá, já tá lá, né, então, e aí disso ele começava a brincar de... enquanto ia pra escola. Aí o que aconteceu? Ele descobria as coisas, inventava, né, olha um samba. Aí ele chegava super empolgado pros amigos, na hora do rico, ele falava, galera, olha o que que eu inventei. E aí ele, putz, que legal, como é que faz isso? Ou não, o peito, peito, estalo, estalo, peito, peito, estalo, peito, peito, ta, 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 ta. Aí ele passava pras pessoas. Então, aí resume tudo. E aí o Barba, em 97, juntou algumas pessoas pra justamente fazer algumas atividades, alguns jogos, né, que são muitos jogos e tal. E aí um amigo que tava no grupo convidou o grupo pra acompanhar durante um show. E foi tanto sucesso que as pessoas queriam ver mais e mais, até que teve um momento que o Barbatrux começou a fazer show. E aí eu entrei em 2000, fui fazer uma oficina que era com o Barba, mas não era ainda, eu não tinha entrado no grupo, mas eu fiquei tão pirado, tão alucinado. Gostei tanto que o Barba falou, cara, vem aí pro grupo, chega aí. Eu falei, lógico, vambora, né. E assim, puxa, a gente fez coisas memoráveis, assim, né. Acho que uma das, em relação a show, em relação a show, foi a abertura da finalização da Olimpíadas no Rio, que a gente tocou no Maracanã ali, né. Tipo, não é, maravilhoso, né. Fora as parcerias, né, já gravamos e tocamos com o Emicida, com a Locke, com o Chico César, que a gente tem um disco com o Chico César, né. Então, as parcerias musicais, né, isso é maravilhoso, assim, né. E aí o Barbatucas é isso, assim, essa linguagem de, né, essa pesquisa artística e pedagógica. E acho que foi o que me fez continuar, né, porque eu, como falei, eu fui fazer artes cênicas, licenciatura, né. Acho que se fosse só uma banda de tocar e se apresentar, não me, não teria, assim, causado tanto impacto, assim, pra mim estar até hoje em 22 anos. O Barbatucas, do mesmo jeito que a gente tem todo um trabalho de palco, de show, de gravação de vídeo, gravação de trilha, né, toda essa vida de produção, também tem esse lugar das oficinas, do trabalho em grupo, do trabalho pedagógico, né. E esses dois trabalhos são muito reconhecidos, né, porque você tem um artístico que cria e tem um pedagógico nesse lugar de compartilhar a criação, né. Não tem esse lugar, tipo, que às vezes tem, né, da arte de falar, nossa, realmente é uma coisa que a pessoa faz e tal, e fica ali. Mas quando você quebra essa quarta parede e você aproxima da outra pessoa, então isso acaba sendo pedagógico, né, no sentido de compartilhar conhecimento, né. Estou finalizando o doutorado, que é justamente essa mistura da música no teatro, a música no palco, né. Então eu faço muita formação de musical pra ator ou formação teatral pra músicos, faço trilha sonora pra peça, né, de teatro. Tem essa minha pesquisa, que é justamente o corpo musical no trabalho do artista da cena, né. Então o ator, atriz, a bailarina, o performer, né. E a faculdade é um lugar de depósito de conhecimentos, né. As pessoas às vezes, né, na graduação até, né, porque a gente fica esperando coisas. Mas é muito mais o que a gente pode deixar. A gente é só mais um aluno ali. Mas o material que a gente produz e deixa na universidade, isso que é a riqueza, né. Estudar é conhecer, ampliar e deixar, né. Acho que mais do que isso é deixar a sua pesquisa. Por isso que, depois que eu fiz mestrado e tu faz um doutorado, eu sempre falo, olha, assim que se formar pra graduação, se quiser continuar, porque é onde você pode começar a deixar a sua contribuição, né. A sua pesquisa. Jogar pebolim no CA, que eu adorava. Daí tinha o CPUSP, fazer a capoeira, depois, né, fazer alguns esportes lá, a piscina, né. Então essa vida universitária. E como era o pessoal de teatro, também tinha muita produção cênica lá dentro, né. Então ficava ali, às vezes, final de semana passava ali, né, fazendo coisas que não eram da faculdade, mas eram assim, né. Então você ficava um pouco naquele ambiente ali, então ligado muito com a questão de arte. Daí a turma, olha, tá tendo uma peça em tal lugar, vamos todo mundo lá, daí todo mundo ia, né. Então eu fiquei muito, muito ligado, assim, né, nesse ambiente, não diretamente, às vezes, com a matéria, mas com o que acontecia em volta, né. Shows que rolavam no CPU, hospital, as festecas, né. Como sempre, a relação acontecia no CA, tipo, na mesa de pebolim, que é onde você conversa e faz as amizades, né. Mas eu lembro que sempre tinha essa discussão de que, ah, os cursos são ilhados neles mesmos, isso que acaba sendo uma coisa muito natural mesmo. Uma grande diferença, né, quando eu entrei não existia celular. Então isso já é uma, muito diferente em relação até à própria aula, né, de você parar e olhar celular, então, né, essa questão tecnológica, né, a questão da informação. Eu lembro que quando eu entrei a gente tinha a biblioteca, então você tinha que marcar para usar o computador da biblioteca. Os computadores eram bem antigos, assim, então tinha toda uma, uma, era uma outra relação, por exemplo, de fazer trabalho, né. A informação, um dos sons que o pessoal mais curte fazer é isso aqui, ó. De repente, não pode mais mão na boca. Então, assim, primeira coisa já, tipo, as mãos, né, então, assim, uma coisa que eu percebi estando no grupo, né, a relação corporal. Não encosta, não chega perto, longe, distância. Gente, né, quem faz teatro, né, no caso da música corporal, porque também, claro, tudo são generalidades. Mas, não estou generalizando, né, mas, assim, a relação dos músicos é muito em relação ao instrumento, né, e tal. Agora, teatro é jogo, é olho no olho, né, é proximidade e tal. Foi um desafio muito grande, né. Justamente, aí que tá, uma das sortes que a gente teve é que, como a gente tem o lado pedagógico, foi muito possível continuar fazendo oficinas online. Tipo, vamos ver agora os tipos de palma. Palma grave, estrela. Agora vocês. Vocês. Então, teve um lugar pedagógico disso. A gente chegou a fazer alguns vídeos, cada um gravando em casa, daí montagem, assim, mas, quando se encontrava com máscara, foi, os primeiros ensaios com máscara, assim, tipo, horroroso, assim, porque você cantar com uma coiva, o sumo, sabe, foi muito difícil mesmo, assim, né, a questão da pandemia, assim. Aquela coisa mais simples, quando a gente tá em roda, que é todo mundo junto, marcando o pulso com o pé, todo mundo. E agora, batendo palma junto com o pé. A coisa mais simples, no ambiente, né, pelo zoom, que você tem aí a latência, você tem o, né, os problemas, assim, de tocar junto, né. Então, realmente foi uma, um grande desafio. Então, muito lindo, assim, poder voltar, assim, sabe, celebrar, assim, essa coisa tão ancestral, que é juntar pessoas pra celebrar. Seja celebrar num barzinho, numa fogueira, como os antepassados faziam. Aqui é o Jornal do Campos, tem aqui todas as matérias. Isso aqui é o jornal, isso aqui é o jornal da, que era da ECA aqui, ó. Olha isso aqui, ó, que interessante, ó, quando eu, ó, essa matéria. O que aconteceu? Na verdade, é o seguinte, isso, quando a gente entrou, tinha aquela história que, assim, a USP ganha um dinheiro do Estado. Os professores que se aposentam, continuam recebendo. Só que como eles continuam recebendo, não tem, não tinha professor novo pra entrar. Quer dizer, tinha, mas sem ganhar. Então, tava rolando um sucateamento, os professores estavam se aposentando, só que como a USP tava com esse lance de ter que pagar os professores aposentados, não tinha dinheiro pros novos, e quase fechou o curso de artes cênicas. E aí, você vê que eu tava sempre o quê? Eu tava aqui porque eu tava sempre tocando. Manifestar. Pega a Macalé, vai lá. Bum, 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 bum. Vamos lá, fora. Como eu me formei lá e fazia aula de música lá também, o que aconteceu foi que o meu professor, que dava aula de uma matéria musical lá, me chamou várias vezes pra ir lá na ECA nas artes cênicas pra trabalhar música, né? Sons do corpo e tal. Então, sempre fui lá. E aí, depois eu fui fazer o mestrado, doutorado, então sempre rolava esses convites, assim, né? Com o pessoal da música e tal. Mas eu sempre tô facinho, sabe? Eu só chamou que a gente vai dar uma oficina e pá. Tadã!